MP na cena, essa é braba, tem rosto proibidão, generosa Nós sabe que é quem manda no estado, naqueles pique mesmo, vem comigo hein Aí, eu te avisei, se brecha do meu termo vai ficar sem fazer Nós é tudo três, use o pistola bloco e nós tenha vontade Eu te avisei, tentou contra o bonde, viu que a firma é grande Turmão foi de melhota, mordou rajadão Os amigos na pista, no pique terrorista, aqui o bonde não apoia vacilação Eu te avisei, vários de treino, vinho velho deixa forte Brota pra ver, pica de cara, murcha, nós tem barna e glock Tá tudo três, nós não tem medo não, pra cima do alemão Nós vai cheio de ódio, pronto pra matar No pique terrorista, também israelita Levanta a bandeira, BDM é nóis Eu te avisei, fechou no terno do mano, ficou sem fazer Nós tudo três, ativado na pista, porra é sem massagem Eu te avisei, WL na pista, no pique terrorista Camuflado também vai curar os alemão MT que é brabo, GL tá bolado Mandou avisar, vai tomar de rajadão Eu te avisei, se brecha no meu terno vai ficar sem fazer Dá tudo três, vai tomar bala mesmo, porra é sem massagem Nem bala com três, dá três Batei de frente pra ver, vai morrer MP na cena, essa é brabo Eu te avisei, mandar bala, bala Eu te avisei, ó